Senhor presidente, membros da mesa diretora, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham, ao secretário Ramon Bizzim aqui presencialmente, uma boa noite, uma satisfação estar novamente aqui nessa tribuna, podendo contar um pouco mais do meu trabalho para toda a população. Começo hoje falando sobre a verba conquistada em março de 2021, junto à deputada Valéria Bolsonaro, destinada para a construção da pista de skate, um projeto que hoje a gente não tem em nossa cidade, não tem um local adequado para os praticantes desse esporte olímpico, que vem crescendo muito, dois medalhistas brasileiros nas últimas Olimpíadas, e que em breve nossa cidade terá um local apropriado para que eles possam fazer o uso da pista de skate. Saiu na semana passada a liberação, junto ao governo estadual, desta verba, onde em poucos dias estará em licitação, só não está ainda para votação nessa casa, porque não foi aceito pelo senhor presidente esse projeto na semana passada, não foi aceito entrar junto aos outros projetos, sabendo que é um projeto de remanejamento orçamentário, que tem questões burocráticas para se fazer, porém, ao ver do presidente, não era urgência. Porém, a população vai poder usufruir, não podemos deixar pequenas coisas, tirar o brilhantismo do projeto. Tenho acompanhado junto com o pessoal, num grupo do WhatsApp, com os skatistas da cidade, falando da demora para sair, foi uma luta constante, e a alegria nossa hoje é saber que vai dar certo, que a gente vai receber, vai ser feito ali na Vila Zildinha, entre a Vila Zildinha e o bairro Gênova, um local que já teve uma grande obra ali do Executivo, onde a gente tinha um local aberto, foi feita uma tubulação nova, e vai voltar a ser uma área de lazer. Já temos uma pracinha, teremos uma pista de skate, para que todos possam usufruir. Todos os praticantes não vão precisar ir mais para Piracicaba, Indaiatuba, vão fazer o esporte aqui na sua cidade. Quem sabe a gente não vai ter logo medalhistas aqui em nossa cidade. Toda forma de incentivar o esporte é válido. Acredito que esta Câmara Jovem está fazendo o seu trabalho muito bem feito, em todos os vereadores, e cabe a nós continuar fazendo. Então, fica aí o meu agradecimento novamente à deputada Valéria Bolsonaro, por ter destinado esse recurso, e em breve teremos a pista de skate para usar em nossa cidade. Lá atrás, esse projeto foi questionado, porém, agora a gente vai ver o brilhantismo dele depois de pronto. Gostaria de falar também sobre a Ponte do São João. Estive lá fiscalizando as obras. Uma parte já concluída, outra parte a concluir. Como o vereador Nelson falou, uma empresa que deixa a desejar em nosso município, que não cumpre com o seu prazo, e quem é penalizado são os munícipes, que estão pagando ali um alto custo para chegar ao bairro, não sendo beneficiado por uma coisa que seria boa e que já era para estar entregue. Peço ao Executivo que, se tem alguma cláusula com multa, alguma coisa que a gente possa fazer para penalizar a empresa, que seja feita e revertida aos munícipes que ali residem. Falar um pouco também sobre o 1 milhão que veio do governo do Estado para serviços. Já começou-se a fazer a obra ali na ligação do Pinhalzinho Imperial, uma benéfica que vai ajudar os munícipes que precisam chegar até o bairro, ao Bosque dos Pinheiros, Santa Rita de Cássia, Santa Rita do Trevo. Serão feitos esses serviços com a votação de todos os vereadores dessa casa. Não tem mágica, não tem ofício com superpoderes que vai fazer acontecer alguma coisa. É trabalho, gente. É trabalho de cada um dos vereadores, é trabalho do Executivo. A gente tem que valorizar a união nessa casa. Não é só um que vai resolver. Não tem mágica. Como o vereador Rua falou, a velha política está no passado. Falei hoje, na raiz onde estive, de alguns projetos meus e também disso. A velha política tem que ser abominada, gente. Aqui a gente tem novos representantes, tem representantes da outra legislatura que cumpriram o seu dever e vêm cumprindo também com grande excelência. São merecedores de estarem aqui, batalharam muito e continuam batalhando. e não cabe a nós falar que eu sou diferente, que eu estou fazendo a diferença. Estou fazendo, mas junto com todos. Falar um pouco também, parabenizar o Juan pelo trabalho no Univesp, parabenizar o vereador Denilton no trabalho junto ao Instituto Federal, no cursinho, um trabalho que desde o ano passado acompanhei de perto e viu o quanto ele estava empenhado para que desse certo. E tenho certeza que terá bons frutos ali na frente. Na educação, a gente consegue mudar. E eu sei que o Denilton é um batalhador nesta área. E com certeza, teremos alunos aí em universidades públicas através do trabalho do seu vereador, junto ao Instituto Federal. No mais é só, senhor presidente. Desculpa, só mais uma coisa antes de concluir. Hoje a gente vai votar o PL 12 de 2022, onde a gente consta ali local adequado para espera de atendimento nas agências bancárias. É um projeto muito importante para a nossa cidade. É um projeto que vem da dignidade ao atendimento das pessoas que necessitam ali na agência bancária fazer o seu serviço. E esse projeto, eu espero contar com todos os vereadores para que a gente obrigue os bancos a dar esse atendimento. Lembrando que as agências serão obrigadas a disponibilizar local coberto no aguardo de atendimentos em suas repartições. Também fui cobrado sobre um projeto de lei que é o tempo de espera nas agências. Estarei consultando aqui o jurídico da casa para analisar melhor esse projeto. Caso a gente tenha algo a somar no projeto, estarei fazendo. E caso não esteja sendo cumprido, também estarei fiscalizando para que seja cumprido. É o dever aqui nosso fiscalizar. Não mais é só, senhor presidente. Agradeço. Uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado.